Bonjour, Brasil! Bonjour, todo mundo! Tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias. Pessoal, nós estamos hoje em um dos lugares mais bonitos que eu adoro vir aqui. Já fiz vários vídeos aqui, lives, tudo que vocês podem imaginar. Mas eu tô voltando para hoje flanar, flanar. O dia não está tão bonito, mas mesmo assim, qualquer dia fica bonito aqui no Jardin des Plantes de Paris, no Jardim das Plantas de Paris. Nós estamos no quinto arrondissement de Paris. A linha 10 de metrô chega aqui pertinho. Olha que bonita essas árvores aqui. No final da linha 10 de metrô, vocês já conseguem ter acesso aqui, muito fácil. E olha, aqui é... Gardoterlitz. Muito bacana, é facinho, facinho. Linha 10 já tá aqui. Tem outras formas também de chegar, mas eu vim por essa, então eu tô já indicando essa aqui. O Jardim de Plantes é um complexo relacionado à história natural. Então tem muitas coisas aqui para a gente ver, passar um dia agradável. Nossa, eu tô amando essas árvores. Eu não me lembrava. Eu acho que essas árvores aqui, elas estão, são novas. Interessante isso. Não sei se são novas exatamente, mas pelo menos eu nunca tinha reparado. Eu acho que são novas. Eu já vim aqui tantas vezes, né? Não sei, às vezes elas estavam secas, né? Bom, nós estamos em pleno verão. E nem parece, pessoal. Tá com uma cara assim de inverno, tirando a paisagem, as flores, a vegetação, que tá tudo muito verdinho, né? Mas tá uma cara de inverno que eu não tô entendendo. Eu tô adorando porque eu não gosto muito de calor muito forte. Esse verão europeu, af, é demais. Mas eu fico mais animado, sabe? Pra sair com esse clima um pouco mais agradável. Então, vamos flanar. Vamos flanar hoje aqui no Jardim de Plantes. Eu já quero convidar você também, se você não conhece o nosso canal novo, Leandro Dias e Nandinho em Paris. Esse canal, ele tem uma pegada diferente um pouco dessa desse canal aqui, né? Do fotógrafo brasileiro em Paris. Porque o canal novo, ele tem mais vídeos do Nando e ele tá super animado. Eu tô super feliz por isso, porque não é fácil assim pra ele, eu sei, né? Ele tá se esforçando, mas ele tá gostando. Isso que importa, né? Então, mas vai ter meus, também, vídeos lá. E vídeos que eu vou fazer também, lives. Tudo é nosso. Tudo junto e misturado, sabe? Só que lá a gente vai fazer uma coisa mais livre, né? De assuntos de todos os tipos. Enfim, aqui também. Mas é porque lá tem mais a participação dele, é isso. E aí eu tô super animado. Muito bem. Já te convido, então, o link desse canal novo tá na descrição desse vídeo, tá? É só você olhar aí, que já vai tá o link que vai te deixar direto. Você vai cair lá direitinho e vai se inscrever se ainda não é inscrito, né? Bom, vamos admirar um pouquinho esse jardim maravilhoso? Apesar do dia não estar lá, o mais lindo dia do ano, tá nublado, né? Mas olha só como está bonito aqui, como tá florido. Eu já amo muito. Flores é comigo mesmo. Não é? Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Tá muito bonito isso aqui. Essa parte aqui é tão bonita, né? Essa ala toda aqui. Eu gostaria muito que os brasileiros viessem mais aqui, porque eu já mostrei muito. Eu acredito que os brasileiros já começaram a conhecer também mais esse local depois que eu vim aqui fazer os vídeos aqui. Porque antes era muito discreto, né? Muito raro você ver o turista brasileiro aqui. Então, eu realmente sou apaixonado por esse lugar e é um complexo de vários setores, né? Todos relacionados com a história natural, né? Aqui desse lado, por exemplo, tem um zoológico. Vamos ver como é que está. Agora já reabriu, né? Depois dessa fase terrível que a gente passou, agora já está tudo ok. Eu quero vir aqui, depois com o Nando, a gente vai fazer uma visita no zoológico. Eu já tenho vídeo aí no canal, com certeza, desse zoológico. Eu já vim aqui, já fiz vídeo aqui. Mas é bom sempre voltar. Ó. Esse que é o zoológico mais antigo de Paris. Tá? A entrada dele ali na frente. Eu não vou lá na frente, mas eu só estou mostrando para vocês. Estamos flanando, né? E você está flanando aqui comigo. Tem um jardim lindo aqui, olha. Esse jardim só tem acesso... Deixa eu ver. Ah, não. Esse jardim a gente pode entrar. Vem cá. Vamos entrar nele aqui. Por aqui a gente entra. Vamos ver como é que está. Se você vier aqui no inverno, é claro que vai estar bem mais comprometida a parte natural do jardim. Olha um espantalho ali. Deixa eu mostrar esse espantalho. Ai. Faz tempo que eu não vi um espantalho. Deixa eu mostrar isso aqui. Um monte de corvo. E olha aí. Um espantalho. Engraçado. E tem um corvo ali no braço do espantalho, mas é de mentira. Ah, tá. Esse espantalho está engraçado mesmo. Tá bom. Bom, mas vamos passar para o outro lado aqui, olha. Nossa, tem muito corvo aqui. Eu estou notando hoje. Olha esse aqui. Deixa eu ver se consigo chegar perto dele. Vou mostrar para vocês. Ih, ele vai voar. Eu vou passar daqui. Deixa eu ver. Pronto, voou. Tá bom. Vamos entrar aqui? Estamos flanando, né? E você flanando comigo. Nesse aqui é um dos jardins mais encantadores aqui de Paris. Eu gosto muito, muito. Olha que lindo que é isso aqui, gente. Olha que espetáculo que está isso. No inverno é completamente diferente, né? Porque não tem essa beleza. Olha as flores aqui. Olha só. Tá lindo, não tá? E aqui você entra no universo realmente da botânica, da natureza. E você pode, tem aqui, cada um tem a sua plaquinha. Olha que bonitinho aqui. Que delicadeza, né? Lindo. Cada um tem a sua plaquinha. Olha, esse aqui, por exemplo, é um... com válvulos sepium. Viseron de aias. Tá aí a espécie. Cada um vai ter a sua plaquinha. Tudo muito organizado, muito bem feito. Olha que lindo. Essas árvores floridas. Tão bonitas, né? Olha só. Quanto espaço que tem. Olha, aquele moço ali, eu acho que ele é da... É da... Administração aqui do negócio. Ele está... Controlando aí alguma coisa. Olha aqui também. Espaço muito bonito. Realmente, um encanto isso daqui. Eu acho que a gente vai ver tanta coisa bonita ali para o outro lado depois. Aguardem. Aguardem. Para que o lado lá continue o zoológico, ó. Vamos flanar. Hoje é dia de flanar. Você está comigo. Eu quero que você sinta, como sempre, a sensação. Coloca essas imagens aí na TV e esquece da vida. Eu vou para Paris com o Leandro. Vamos lá para o Jardim de Plantes. Olha aqui. Senta na poltrona. O mais fácil você vai fazer. O mais difícil sou eu aqui. Né? Nossa, quantos espinhos. Olha. Essa tem... Cheia de espinhos. Ai, meu Deus. Isso aqui tudo é espinho, gente. Não posso passar aqui, não. Nossa. Meu Deus, quantos espinhos. Deixa eu ver. Dá para passar. Eita. O negócio é... Vamos ver. Vamos mostrar mais para cá, ó. Então, essa parte ali depois da grade é a continuação do zoológico. Não é? Não é o melhor zoológico de Paris, não. Tá? Ele é um zoológico muito bonito, assim, mas não tem animais de grande porte, não. São animais menores, tem bastante espécies, mas é um zoológico que você não vai se impressionar por ser o zoológico de Paris, que está aqui em Paris. Mas os melhores estão um pouco... Estão em outros lugares, né? Tem o de Vincennes, né? Que é ainda melhor do que esse daqui. Olha aí. Ali ao fundo a gente está vendo a estufa, né? Uma das estufas. Vamos andar mais para cá? Ai, que flanação boa, hein? Flanação boa. Esse tipo de flanação é a minha... É o meu tipo de flanação preferido. Tem gente que gosta de flanar já no meio da bagunça, né? No meio das ruas, das abrigas. Eu não. Eu gosto de flanar em lugares tranquilos. Olha aqui que lindo. Olha aí. Vamos colorir essa tela um pouquinho, ó. Bonito. Olha que charme essa partezinha aqui. Vem para cá agora, vem. Aqui, ó. Vem para cá. Olha, gente. Isso aqui, para quem é da área, né? Vai enlouquecer, né? Tem planta aqui, por isso que chama Jardim das Plantas. De todo tipo. Flores. Olha quantas plaquinhas ali. Tem uma moça ali agachada que está lá estudando alguma. Interessante. Eu nunca entrei aqui. Como hoje é dia de flanar, vamos ver onde é que eu vou sair. Nunca entrei nesse subterrâneo que vai passar para o outro lado. Onde será que vai? Boa pergunta, viu? Mistério. Vamos ver? Eu acho que eu vou bater a cara lá, mas tá bom. Vou assim mesmo. Porque para lá eu sei que é o zoológico aqui. Eu não vou conseguir entrar no zoológico. Será? Não. Pronto. Passei. Olha, continua esse jardim. Olha que interessante. Jardim Alpã. Entrada gratuita. Tá bom. Obrigado. Gente, eu não conhecia. Mentira. Meu Deus. Caí num jardim aqui. Lindo. Eu pensei, inclusive, que esse jardim ele era exclusivo de quem entrava no zoológico. Só que não. Olha que maravilha. Lugarzinho secreto. Viram onde é que eu entrei? De repente... Olha que lugar charmoso. Que lugar lindo. Olha só. Tem até uma fossa aqui. Gente. Que demais. Amei. Essa descoberta. Puxa. Deixa eu entrar para cá. Vem cá. Vem cá. Olha que charme que é isso daqui. Que gostoso. Deixa eu ver se eu pego uma vista daqui, ó. Para vocês verem mais ou menos aonde é que eu estou. Que delícia que é isso. Ai, que ótimo. Porque a única entrada para esse jardim é aquele... Aquela descidinha que a gente pegou de baixo passando por debaixo de uma ponte de uma passagem, né? Nunca tinha entrado aqui. Está vendo? Descobertas. Mais uma bela descoberta. Incrível, né? Vamos ver. Já estou curioso para ver o que tem ali atrás. As crianças brincando. Vamos ver. Estou fazendo sem cortes. Aqui é um lugarzinho. Tem uma casinha aqui. Uma casinha no meio do nada. Será que é para as crianças brincarem? É isso? Deixa eu ver aqui. Não. Ali para lá já tem um playground? Não. Então aqui... Bom, é uma casinha. Não sei. Isso aí deve ser para guardar coisinhas aqui e tal. Vamos voltar aqui, mas ali acaba. Descendo mais uma vez. Ai, que lugar lindo. Ai, eu queria tanto que tivesse um céu azul hoje. Paciência, né? Não precisa estar quente, mas pelo menos um céu azul, né? Olha que charme que é esse lugar, gente. Coisa. Olha aquela senhorinha lá. Fofa. Uma francesinha toda analisando o jardim. É assim. os encantos. Os encantos são muitos, né? Alpes. Aqui está indicando são os Alpes. Solos calcários. Eu não sei, mas é o nome aqui, né? Os Alpes. Interessante. É uma reprodução de um lugar como se fosse Alpes. Olha aqui essa subida. Vamos subir para ver. Vamos ver. Você está falando comigo, lembra? Está aqui em Paris. Não esquece não, hein? Ai, meu Deus. Tem que passar aqui. Vou baixar um pouco aqui. Pronto. Ah, aqui também tem uma vista muito bonita. Olha. Olha que vista linda. Vamos ver. E aí atrás? O que será que tem aqui, gente? Ai, meu Deus. Gente, aqui acaba. Não, para lá eu não vou muito mais, não. Eu vou voltar aqui. Vamos ver. Plaquinhas por todos os lados, sabe? Olha aí, ó. Deve ter milhares. milhares e milhares. Essa é Onasma Estelulata. É. Tem milhares mesmo. Incrível como tem tudo. Quem fez esse trabalho? Tem umas que ficam até escondidinhas, assim, perdidas, né? Impressionante. um estudo muito bom, muito aprofundado disso. Ah, olha só. Tá vendo? Fiz vários vídeos do Jardão de Plantes que esse jardim aqui eu nunca, repito, nunca havia mostrado. Lugar secreto. Mais um lugar secreto. Esse é um lugar secreto dentro do Jardim de Plantes. Legal, hein? Essa foi demais. Olha esse banquinho aqui. Você senta aqui. Deixa eu ver a vista que você vai ver. é, não, isso aqui é só para descansar mesmo, não tem nada. Ali, deixa eu ver se eu vou ali. Ali deve ter uma vista legal, mas tem gente, aí vai ficar muito cheio, porque ele em cima está apertado. Deixa eles descerem que eu subo. Peraí. Passa? Deixa eu ver. Lugar realmente. Olha as crianças brincando. Tem o casal ali tomando um lanchinho. Está demais aqui. As crianças se divertem, né? Tem uma senhora ali lendo livro debaixo da árvore. É um ambiente tão acolhedor, ao mesmo tempo, assim, parece que está todo mundo junto, sabe? Porque não é tão grande, mas assim, a gente se sente muito à vontade. olha. Ali já ia sair aqui, não preciso ir lá, não. Ó. É um espaço pequeno, mas assim, muito bem, muito bem. Olha que interessante ali. Muito bem aproveitado, né? Aqui é uma pontezinha. Gente, que loucura. Peraí, calma. Olha essas pedras aqui no meio. eu estou impressionado com a quantidade de plaquinhas, vocês talvez não estão vendo. É plaquinha para todo lado. Nossa senhora. Olha. São milhares de plaquinhas, milhares, milhares, milhares. Aqui mais uma parte, eu vou voltar ali depois, na hora que eu estiver voltando, né? aí eu mostro. Vamos passar aqui, olha. Olha, aqui a gente já entra em uma parte mais densa. Olha, que incrível, que descoberta incrível. Amei isso daqui, olha. Fantástico. Fantástico. deixa eu mostrar para cá também. Olha isso. Vamos por aqui, vem comigo. Nossa, eu vou passar por uma árvore que está com duas bengalinhas, igual o Nandinho fala. As bengalas. Ele mostrou a árvore mais antiga de Paris lá no Canal Novo. Ele falou, ela já está com duas bengalinhas, é bem isso. Deixa as crianças passarem aí, que elas estão brincando. Olha aqui, até onde que eu cheguei. Acho que daqui não consigo passar, deixa eu ver. Não, acho que dá assim. Uau! Não, ali está interditado, que pena. Deixa eu mostrar, pelo menos. olha isso, olha isso, gente. A gente vai entrando na coisa, ficando cada vez mais a vegetação mais densa. A sensação que você vai saindo desse universo que a gente estava, do jardim. Primeiro você sai de Paris e entra para o jardim. Depois do jardim você vai entrando para dentro de uma, parece que está numa selva, numa floresta. Coisa incrível, incrível, né? Tem hora que dá vontade da gente assim, respirar. Deixa eu até assim, abaixar um pouquinho a máscara aqui para respirar. Ai, um ar puro. Ai, que beleza. Olha, estou muito feliz dessa descoberta aqui, viu? Vamos subir aqui, vem comigo aqui, ó. Aqui também tem interditado. Aqui tem uma corrente que não deixa avançar. para lá então, parece que a gente iria entrar sim para uma outra dimensão, né? Vamos voltar para a nossa realidade aqui. Que ótimo que é isso, viu? Incrível, estou esperando o som agora, vai passar um rapaz. Pronto, ele está tomando outro rumo, eu vou para cá, porque é um pouco apertado aqui. não dá para gente circular se tiver muita gente, não. Olha só, vou vir para cá. Jardim dos Alpes. vem para cá também. Ai, meu Deus. Está bem úmido essa parte tão fechada que é. pronto, agora sim eu vou vir para esse lado esquerdo aqui, que está parecendo muito bonito também. Vamos ver? Deixa só o pessoal passar. Olha a árvore também do meio, a grandona. a moça entrou aqui com mala, coitada, deve estar chegando de viagem a algum lugar, andando com uma mala aqui nesse meio. difícil, hein? Olha aqui, que caminhozinho gostoso. Adorei! Está aí, super dica para vocês, hein? Mais uma cantinho secreto. Agora não venha no inverno aqui, acho que você não vai ter tanta graça. olha ali, uns cactos. Deixa eu mostrar. Muito bom. Muito bem. Bom, agora vamos voltar, né, para onde a gente veio. Eu não sei se a saída, inclusive, é a mesma que a entrada. eu acho que sim, o pessoal está saindo por aqui. Para lá eu já fui, né? Fui. Pronto. Então vamos sair. Eu já encontro com vocês lá do outro lado. Bom, passei, já estou de volta aqui, então agora vocês já sabem, essa é a entrada secreta para esse jardim maravilhoso aqui do Jardão de Plantes. Bem pertinho aqui da entrada de uma das principais estufas que tem aqui no fundo perto também do Jardim Zoológico e ali do outro lado também ali ao fundo para essa direção tem a Galeria da Evolução. vou mostrar agora para vocês tudo e essa estufa uma das grandes estufas aqui fantástica né bom pessoal agora minha expectativa é encontrar flores eu vou passar agora no lugar ali que eu já sei que é maravilhoso normalmente tem flores vamos ver agora né mas aqui nessa nessa parte principal aqui né central do Jardim de Plantes tem já bastante flores que a gente já pode observar vamos ver eu estou chegando ali na frente só para vocês saberem também eu sempre falo e é um lugar que eu indico muito se chama galeria da evolução quero voltar lá para a gente fazer um outro vídeo eu sei que eu já fiz mas é muito legal aquilo ali viu muito muito legal tá um espaço gigantesco mas assim com os animais empalhados só para vocês saberem mas é uma infraestrutura extraordinária é uma coisa de louco aquilo ali bom que mostra toda a evolução das espécies dos animais aqueles que estão em extinção enfim tem uma realmente um acervo extraordinário agora eu vou entrar numa passagem ali num jardim que a minha expectativa hoje eu vim aqui mais quase que para fazer esse jardim acabei descobrindo o outro ali né jardim alpant que me surpreendeu já já estou satisfeito já estou satisfeito sem dúvida mas tá bom se o que vier agora é lucro mas eu sei que vai vir coisas bonitas aí vamos ver você já vai entrar ali comigo hein afinal de contas é flanação estamos flanando 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 é isso né é a gente andar um pouco sem rum descobrindo coisas novas caminhos novos não é isso é flanar mas antes de eu entrar nesse espaço aqui deixa eu ir ali fazer uma uma reverência deixa eu tocar agora num pedacinho do nosso país quem conhece os meus vídeos também sabe quer ver se você não não viu os outros vídeos do Jardim de Plante você vai se surpreender deixa eu vou mostrar aqui agora quer ver olha só estou chegando quero mostrar isso daqui isso aqui é uma curiosidade muito interessante aqui é o museu de mineralogia que é muito bacana também e aqui olha só vocês estão vendo aí um enorme cristal de quartos quartos negro e qual que é por que que esse quartos ele é tão especial vou mostrar aqui agora para vocês olha aqui olha de onde é que é esse quartos Brasil Brasil sim 4.050 quilos vindo diretamente da vitória da conquista estado da Bahia deixa eu tocar aqui eu gosto de olha aí tocando um pedacinho do meu país de onde eu nasci maravilha né consegui estar agora simultaneamente na França e no Brasil aê legal 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 emocionante sem dúvida é maravilhoso né sempre quando você também passar por aqui passa a sua bata o ponto aqui na pedra imagina isso aqui é bem inclusive olha que bonito mostrando mais detalhes é energizado tudo isso daqui vai boas energias não é maravilha bom pessoal aqui algo bem interessante também essa árvore maravilhosa olha é uma seforra 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 japonesa tá aqui inclusive pertinho do grande quartos do Brasil e agora sim nós vamos entrar olha como tá bonito essa parte aqui é bonita vamos ver não tá no auge que pena mas já tá bonito já tô vendo que tem bastante flores olha aqui olha só tá bonito flores rosas vermelhas olha só vamos mostrar devagarzinho e essa parte aqui olha normalmente eu ainda quero voltar ainda vou mostrar isso pra vocês isso aqui repleto repleto de rosas porque elas elas acabam ficando também nessas estruturas de ferro e aí você vai passando por esses arcos de rosas que é a coisa mais linda olha aí ó ai meu deus meu nariz já começa a coçar alergia já vem eu tô bem sensível ultimamente pra alergia mas tá bom olha essas que lindas olha aqui olha que coisa algumas alguns pinguinhos vermelha amarela com pinguinhos vermelha tá dando pra ver ó vamos ver aqui sim essa escultura também maravilhosa essa escultura olha parece um sátiro com um anjo bonita a escultura viu olha que caminho gente olha isso vamos entrando vem comigo você tá comigo planando aqui em Paris eu acho que esse caminho aqui merece uma musiquinha de fundo vai lá com musiquinha vai e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa flanação aqui no Jardim de Plantes Eu posso falar? Eu amei, amei, amei muito Sempre surpreendendo, né? Paris é incrível por conta disso, sabe? Essa cidade, ela proporciona momentos incríveis pra gente, né? Descobertos emocionantes Bom, e é por isso que eu fico tão feliz de trazer todas essas imagens aqui pra vocês E é isso pessoal, espero que tenham gostado Se inscrevam no canal O que mais? Ativem o sininho Deixem o like Se tornem membros Se inscrevam no nosso canal novo Leandro Dias e Nandinho em Paris Deixem um comentário aí no vídeo E é isso tudo A gente faz aqui E vocês aí, tá certo? Até o próximo vídeo Fui!